Fala galera, bem-vindo com mais um vídeo, estou aqui trazendo para vocês mais um Força Horizon 4 Eu ia falar da LEGO Wars, não, é LEGO Speed Champions E aí ó, já temos uma novidade aqui ó, vamos aqui para a coleção Olha lá, nós temos, olha, olha o carro que é Nossa Nossa O carro mandando foi adicionado à sua oficina, vamos dar uma Isso aí cara, já é minha aí Olha Tá, não Cara, até que Olha lá, o simuluzinho do turbo, o desivozinho do turbo, né Seria o adesivozinho do turbo, né Mas claro que a gente vai fuçar o carro, né, e vamos botar ele na pista Vamos voltar Ah tá, nós temos aqui KL, opa LEGO, beleza É novo Cara, eu já vi que esse carro aqui, ele é Cara, é um carro LEGO Cara, eu acho Cara, Porsche, é tipo assim Uma cor escura Vermelho, azul Não, eu acho que fica elegante O Porsche fica elegante cinza É, no caso cinza não Prata, né Aqui, mas aqui vai cinza mesmo Deixa eu assistir cinza escurão aqui Cara, não tem janela, a aplicação de película não pode ser feita Ah, tem que ir com esse pessoal aqui Nos outros casos eu não, eu não mexi, não troquei cor no Fernando Esse é o único carro que eu tô mexendo a cor Lembrando disso Vamos lá É, aprimoramento Eu quero trocar, eu quero fazer um swap de Vou tentar tracionar as quatro Eu vou meter um biturmo nesse bicho aqui Nossa, cara, ele passa para S2 Não, a gente vai botar Eu vou tonar ele no S2 mesmo Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no Tá, só swap mesmo Se eu tentar botar ele Ele entra no X Não gosta de botar no X E eu não consigo depois rodar com ele, né Vamos sair Ela tá oficiando para retirá-la Tá, eu já Eu recebi antes mesmo de O que nós temos aqui? Ah, vamos nesse daqui Pô, cara, Série C Cara, eu queria uma corrida Eu queria um campeonato que eu pudesse correr Supermodelos S1 Pô, meu carro tá S2 Eu não vou encontrar coisa aqui pra rodar, pra correr com esse carro, né Beleza, então vamos aqui Uma pista de arrancar Bota aqui Arrancada Vamos lá, a gente roda com esse daqui Vamos ver o que que vai ser Ah lá, plástico Dá pra ver Eles botam, cara Eles pensam assim Tão tentado que eles botaram imperfeição no plástico Pra dizer que era Que é a cola, né Um rugado, né Do plástico Vamos botar assim Olha lá, tá vendo Cara, maneiro Cara, esse aqui do lado é o que? Tá, essa aí A M-Freezer tava com qualquer T-MX Bom Ah, mas eu nunca ouvi falar, não Cara, olha esse carro Aquele Rony Gun Caraca, cara É bit... O negócio aqui é feio, hein Vamos tentar correr nessa pista aqui Quando for seguro Dê minha volta e retorne Olha isso, cara Em 200 metros, curva à esquerda Em 100 metros, curva à direita Vamos lá Speed Track Ah, tá certo O vídeo hoje é só Porsche A gente vai... Eu vou rodar de Porsche Pra cima e pra baixo Cara, só monstro aqui agora Se ele sai da... Esse carro é fácil pra perder controle Nossa, cara Olha isso Vamos tentar correr Peraí que o negócio aqui tá feio O negócio é não acelerar na curva O problema é que eu estou acelerando a curva O problema é que eu estou acelerando na curva O que você tem que olhar? O que você tem que olhar ? O que você tem que olhar ? O que você tem que olhar ? Meu Deus Tá bom, segundo lugar O carro controla esse carro é... animal, hein? Tá louco, cara Classe C600 Tá pronto para entrar no campeonato deste inverno? O que eu tô falando é claro que tá Vamos lá, gente Vocês viram aí Eu vou fazer isso aqui Se vocês gostaram, dê seu like, se inscreva no canal Até a próxima, com mais um vídeo Valeu!